Olá, seja muito bem-vindo ao site das Ambeas Calçadas. É um prazer recebê-la aqui. Vou falar pra você desse coturno, né? É uma botinha coturno. Eu resolvi comprar ela nessa cor dourada porque é um dourado bem elegante, tá gente? É um dourado meio champanhe. Fica lindo, lindo, lindo no pé. Dá certo agora na parte do frio. Depois que não tiver frio também dá certo. Tem o cadarço aqui na frente, mas na verdade ela ajusta aqui na lateral com zíper, né? Pra facilitar o calce, dá pra você calçar e depois não precisa mexer no cadarço. Ela é toda forradinha aqui com tecido pra dar mais conforto pra você. Vem com esse solado mais moderno agora, que esse solado é de lançamento. Tá usando muito calçado de jeito e deixa o seu look mais moderno, mais jovial. Muito, muito confortável. Calça numeração certa, você pode comprar o número que você mais usar. Combinado? Aqui abaixo eu deixei toda a descrição desse produto. Mas se você ficou com alguma dúvida, você pode falar conosco antes da sua compra. Eu vou aguardar seu pedido. Assim que você fizer, a gente já envia bem rapidinho na sua casa.